O Conselhão é uma experiência que traz um grande ensinamento, porque aqui a gente passa a maior parte do tempo escutando. E é essa escuta que faz a gente ou ser convencido ou reafirmar as nossas convicções. É um novo tempo de diálogo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. A conclusão que eu chego é que essa conversa oportunizou o melhor conhecimento dos problemas substantivos do Estado, os encaminhamentos e até críticas em relação a algumas propostas. Portanto, nós somos do entendimento que esse tipo de reunião foi muito produtiva. TVE e FM Cultura na Feira do Livro 2012. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A cultura do diálogo muda nossa vida. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.